Em uma cidade americana, há um clube muito antigo com mais de 150 anos, que dizem ser um lugar supostamente assombrado. No ano de 1860, esse clube era um local para homens muito ricos, que iam até lá para beber, jogar e ficar com mulheres que trabalhavam no local. Dizem que muitas destas mulheres perderam a vida por causa destes homens violentos e cheios de dinheiro, e alguns até mesmo acreditam que os espíritos dessas mulheres que morreram no local, permanecem lá até hoje. Outros fantasmas que assombram o lugar, é o de um homem que se matou no terceiro andar do estabelecimento, e também o de uma pequena garotinha que tinha apenas 10 anos quando perdeu a vida, pisoteada por uma carruagem bem em frente ao clube. Visitantes e funcionários, dizem que já presenciaram coisas muito estranhas pelo local, como ouvir passos pelos corredores, e alguns até mesmo afirmam já terem visto o fantasma do rapaz que tirou a própria vida, parado no topo da escada, olhando para eles. Recentemente, uma equipe de caçadores de fantasmas foi até o clube, para fazer uma investigação durante a noite. De início nada muito assustador acontece, somente sons estranhos são ouvidos pelo local, e também os equipamentos que se desligavam misteriosamente. No entanto, algo ainda mais assustador estava prestes a acontecer. É importante, olha É importante! Não, 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 não! O que foi? Logo, Чтоllse? O CRişir a amp, cara! Lышição na terra! Não! É ehrlichos, é o arousa. Neste Antonio, oh meu Deus. É importante, entrou, entrou. Está escrito complicado! Na, Non, não, Nilo! Não, não! O차�ilo! No,cejse, no, não, 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 não. Hey, galera, nós vamos não... Calm down. Calm down. Você está kidding? Não, nós não. Não, 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 siamo. We didn't do anything wrong, guys! Careful! Oh, f***! Dude. We didn't do anything wrong. Are you okay? I don't know. Do we need to go downstairs again? What happened? I don't know, dude. Someone just f***ing grabbed me and scratched me. You just all of a sudden felt horrible? John's shaking. No, he flinched, yeah. He flinched. I saw it. Do not harm us. We do not need you any harm. That was really f***ing weird. I've never felt anything like that in my life. We don't want any problems with anybody. Look, I don't have nails, okay? Look, there's no way that I could have done this to myself. No f***ing way. I can hear your voice. Like, I can swear you guys. Like, capturing the f***ing best shit ever. Dude, the actual camera. And we go look at the action camera. I don't want to do it, man. I don't want to do it, man. Well, yeah, of course. Everybody is. Are you feeling me? Are you okay? I'm fine, dude. I'm like, dude, you're going to go. If we need to f***ing leave, then we will go. Look at the screen. What? Wait, whoa, 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 whoa. Oh, you're kidding me. No, 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 don't touch it. Don't touch it. Don't touch it. Hold on, hold on. The screen is cracked. Look, guys, no string. There's no string. This can, this is real. 100%. A equipe, então, foi até outra área do prédio. Só que a câmera que estava direcionada para a escada. De repente, filmou isso. What was that? A figura sombria aparece do nada, ficando rapidamente no topo da escada olhando para baixo, recuando em seguida até sumir de vista. Seria essa a aparição do fantasma do homem que tirou a própria vida, e que tem sido relatado pelas pessoas por todos esses anos, ou tudo isso não passa de algo que pode ser facilmente explicado? As soon as you turned around, literally, as soon as somebody... Get out! Get out! Get around! Look at the sign. Get out! What was that? No. No, 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 no. What was that? The action cam! The cam was on the ground! No! It's on the ground. Oh, my God. The action cam flew off. It said, get out. Ah! No, 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 no. No, 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 no. What the... Yo, yo, give me your camera. No, 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 no. Hey, guys, we're not... Calm down. Calm down. Calm down. Em setembro de 2012, um homem estava acampando sozinho em uma floresta americana, quando acabou presenciando algo assustador. Ele estava dentro de sua barraca tranquilamente, e do nada, começou a ouvir passos de algo muito pesado à sua volta. Preocupado, e ao mesmo tempo curioso, ele decidiu dar uma olhada para ver quem, ou o que poderia ser, mas ficou completamente espantado, já que lá fora, tinha isso. Uma criatura enorme estava perambulando pela mata, parando bem perto de sua barraca, pouco antes de olhar para dentro. O homem assustado, e várias outras pessoas acreditam que aquela coisa assustadora do lado de fora, poderia ser a criatura conhecida como Pé Grande, Mas será que isso poderia ser um verdadeiro avistamento do Pé Grande? Ou será que poderia ser simplesmente alguém fantasiado, talvez tentando assustá-lo? Uma usuária do TikTok que vive em uma cidade americana, mora sozinha com seus dois filhos, e frequentemente posta vídeos relacionados ao seu trabalho. Só que em novembro desse ano, no meio da noite, enquanto ela e os filhos já estavam dormindo, ela recebeu um alerta captado pelos sensores de movimento da câmera de segurança instalada em sua sala, e para seu espanto, quando ela checou a gravação, tinha isso. A mulher disse não ter ideia do que era aquilo, e que em sua casa, vivem apenas ela e seus filhos. Intrigados, seus seguidores lhe sugeriram que ela deixasse a câmera direcionada para o porão, para que assim ela conseguisse registrar qualquer coisa que subisse de lá novamente. Ela então fez isso, e acabou registrando algo extremamente perturbador. Mas uma vez ela viu algo rastejando pela escada, subindo lentamente, e desaparecendo logo em seguida na escuridão. Mas o que será que ela viu naquela noite? Seria isso algum tipo de entidade sombria, ou tudo isso não passa de manipulação? em novembro desse ano, uma youtuber enviou para seu canal um vídeo arrepiante, onde ela e sua equipe fazem algo que muitas pessoas nem sequer imaginariam fazer, que é passar a noite dentro de uma casa assombrada. Ao longo da noite, ela registra tudo o que está acontecendo ao seu redor, porém nada de estranho acontece. Até que em certo momento da gravação, enquanto ela caminhava pelo quintal da casa carregando sua câmera térmica, ela registra uma estranha assinatura de calor, que obviamente não deveria estar lá. Isso já é algo muito estranho. No entanto, algo ainda mais bizarro aconteceu enquanto eles estavam vagando pela casa, que eles nem sequer tinham notado, e foi apontado por um dos integrantes do grupo, após terem finalizado a gravação. Embora isso não esteja confirmado, a jovem acredita que essa estranha mulher vista na gravação se trata de uma lenda do folclore da Indonésia, conhecida como Kuntilanak, enquanto algumas pessoas acreditam que não seja nada demais, e seria apenas uma ilusão causada por objetos em meio ao escuro. Mas e você? No que acredita?